T.O.S A capoeira, 1890, entrou num código penal Sendo apenas liberada em 1930 Lá vem o menino descendo a ladeira Jogar capoeira e tocar berimbau Lá vem o menino descendo a ladeira Jogar capoeira e tocar berimbau Lá vem o menino com o pé na ladeira Jogou capoeira, tocou berimbau Eu sou cachoeira, família água preta Gueto é muita treta, não corre do mal Eu sou guerreiro, eu sou de batalha Minha fé não falha e não vai faltar Sou filho de Ogum, salve Oxalá E minha mãe Ansan, traga meu patuá Machado de Assis e de Xangô Papel e caneta, quem me libertou? Caô, 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 cabeceleiro Diga aí guerreiro, quem vai lutar com você? Preto, pobre, maloqueiro e favelado É o tipo de coisa que meu povo tem escutado Calma, calma, calma aí meus aliados Pode crer que tamo junto, junto e misturado Lá vem o menino descendo a ladeira Jogar capoeira e tocar berimbau Lá vem o menino descendo a ladeira Jogar capoeira e tocar berimbau Calma é o caralho, mão pra cima tá enquadrado Chama seus parceiros, todo mundo tá encostado Esse povo de branco tá fazendo o que aqui? Pega esse berimbau, não quero ver, pode sumir Calma seu doutor, olha aqui, deixa eu falar Isso é capoeira, cultura do meu lugar Criada no Brasil pelo povo escravizado A África é meu berço e o tambor é sagrado E esse seu racismo, sem seu preconceito Dizendo que ladrão é todo favelado e preto É carta repetida, figurinha carimbada E esse seu racismo que cobre nossa camada De gola em comada, de gravata e terno Os políticos e bancos roubam sem mistério Saiu na TV, na revista e no jornal Porcos roubam tudo e o povo passando mal Roubarão as nossas terras, ainda querem mais Roubarão nossas famílias, ainda querem mais Roubarão os nossos filhos, ainda querem mais Roubarão nosso futuro e os nossos ancestrais Roubarão a nossa escola, ainda querem mais Roubarão nossa saúde, ainda querem mais Roubarão nosso dinheiro, ainda querem mais Roubarão nosso futuro e os nossos ancestrais Lá vem o menino descendo a ladeira Jogar capoeira e tocar berimbau Lá vem o menino descendo a ladeira Jogar capoeira e tocar berimbau Jogar capoeira e tocar berimbau Jogar capoeira e tocar berimbau Jogar capoeira e tocar berimbau